1, 2, 3, bora! Ai, ai, ai! Ai, 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 ai não! A Brasília que voltou! A Brasília que voltou! Nossa senhora! Ai, nossa! Volta Brasília! Voltou, voltou, voltou! Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Mods. Beleza galera? E hoje, manos, como vocês puderam ver aí no título, nós não estaremos nem subindo o Monte Chilliard nem dando fuga da polícia, galera. Hoje nós vamos descer a maior mega rampa do GTA V com carros brasileiros, galera. Isso mesmo. Dá só uma olhada na quantidade de carros brasileiros que está aqui na nossa frente, beleza? E eu não estou sozinho, rapaziada. Tá? Eu e o Chapax aqui, mano. Um salve, ô, chupingói. Ó, galera, né? Que ele pica, minha cara de brabo, ó. Cara de brabo. Deixa eu ver só cara de brabo. Hum, cara de brabo. Tá ligado, malandrão. Beleza. Olha isso aqui, rapaziada. Tem 10, galera. 10 carros brasileiros aqui, beleza? Vai estar eu e o Chapax descendo essa rampa. Eu falei que é a maior mega rampa do GTA V, porém, porém, não é a maior, galera. Essa daqui é a que a gente conseguiu usar hoje, beleza? Eu criei uma bem maior que essa, o dobro, o triplo de tamanho dessa daqui, porém, não conseguimos usar ela hoje, galera. Mas essa daqui está bem alta, como vocês podem ver aqui, ó. Tomar cuidado para não cair lá, hein, Chipito? Tá ligado. Eu estou tendo o meu carro aqui, ó. Ó, vamos descer de dois em dois, galera. Tem 10 carros aqui, beleza? Eu vou descer com 5. O Chapax vai descer com 5, porém, nós vamos descer juntos, galera. E vamos ver qual a velocidade máxima que cada carro consegue atingir, beleza? O canal do Chapax vai estar aí na descrição, galera. Dá uma passadinha lá e se inscreve. Se você ainda não for inscrito, convido a você a estar se inscrevendo. O Chapax grava diversos vídeos do GTA V, inclusive séries, beleza? Então dá uma passadinha lá que vocês vão gostar bastante, beleza? E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreve e ative o sininho para sempre que sair vídeo novo você receber as notificações, demorou? Bora lá. Chipito, apresenta os carros aí para nós, Chipito. Apresenta os carros aí para nós. Começa por esse daí que está pertinho aí. De primeiro aqui para a gente que a gente está com esse Gol G7 aqui, 1.0 simples, tá ligado? Só tem a direção. Gol G7, 1.0, a direção. Se fosse vender, você venderia por quanto? Ah, esse G7 aqui é uns 100 mil, né? Misericórdia, não quer comparar. Aumentou tudo, né? E esse aqui, carro de macho alfa, esse daqui? Esse aqui é o carro de macho alfa aqui, você chega representando tudo. É o HB20S, tá ligado? O famoso sedãzinho 1.6, se eu não me engano. Esses dois aqui, galera, vão ser os primeiros que vão descer, beleza? O Gol e o HB20. Aqui para trás, Chaparro, vamos embora aqui, ó. Temos uma Paraty, ano, acho que 92, não vou, 97, não vou lembrar exatamente. Turbinada. A Paraty. Paraty laranjada. A L200 que era do Renato Garcia, que eu comprei por 200 bilhões. Ah, sim. Essa L200 aqui, inclusive, galera, tem vídeo dela subindo montilha de novo volante aqui no canal, vou estar deixando o card aparecendo aqui para você. Dá uma conferida lá, que está top. Foi o Chapax que arrumou ela para nós também, você lembra, né, Chipito? Tá ligado, faz tempinho, hein? Foi, tem um tempinho. E agora aqui? Aqui a gente tem um Civic SI, mexidão, famoso VTK, fica andandandandandando, tá ligado? É um Civicão aí, brabo, tio. E esse brabo aqui? E esse brabo aqui? Contra o Up TSI, né, que o pessoal fala que Up dá pau no Civic, né, então a gente colocou os dois aqui para fazer a treta, né? Vamos descobrir hoje, Up TSI do Bob Marley, lembrando. Do Bob Marley. Do Bob Marley, rapaziada. E aqui para trás, Chipito? Aqui para trás a gente tem a Brazona, né, a Brasília Amarela do Mamonas versus o Fox 2016 aqui, ó. Aí sim, Fox vermelhão, hein? Beleza. E por último, mas não menos importante, os outros dois bravos aqui. Esse daqui eu acho que são os dois mais bravos, mano. Esse é o brabão ali, ó. O mãozão da pau em Ferrari. E a saveirinha estraladora aqui, ó, de somzinho. Olha o som dessa saveira aqui, rapaziada. Pelo amor de Deus. Tá doido. Vamos começar a descer, Chipito? Partiu, M.T. Marcha, o golzinho é meu, hein? Ih, rapaz. O cara deixou eu com HB20, rapaziada. Fazer o quê, né, galera? Fazer o quê, né, mano? Tem coisa que não dá para escolher, certo? E é o seguinte, galera. Galera, eu estou no teclado e mouse, beleza? Não consegui jogar no controle, então vai ser difícil controlar, beleza? Chapax, vamos chegar aqui, ó, bem na pontinha aqui com os pneus e depois a gente já arranca já, beleza? No 3. Pode crer? Pode crer. 1, 2, 3. Sem bater, hein? Aí eu travei aqui. Travou aí, tirei até o pé aqui, rapaz. Quero ver você chegar agora. Olha isso, galera. O HB20 já passou dos 200 km por hora e está descendo com tudo. O golzinho do Chapax ficou para trás porque ele travou. Está a quantos por hora aí? Eita! Aqui também está 342. Ai, ai, ai. Ai, ai. Galera, ali embaixo a rampa está um pouquinho cortada. Eu espero que não atrapalhe a gente, mano. Olha isso, estão os dois descendo muito e braçados, Chapax. Aqui está 360. Olha isso, ele passou. Nossa! Nossa, o Chapax. Meu amigo. Nossa, o Chapax ainda conseguiu passar a gente ainda, rapaziada. Está assim no finalzinho, rapaz. Mandei um front flip aqui ainda, rapaz. Ai, ai, ai. Controla a teclada. É muito difícil, Chapax. Segura. Segura aí, meu. Ai, moça. Onde deu aqui, mano? Eu escutei só explodir. Moça senhora, um milagre da multiplicação aqui, tá? Milagre da multiplicação aqui. O HP 20 multiplicou. FF foi embora. Misericórdia. Você explodiu? Explodiu. A primeira pancada virou pó. Está doido? Rapaziada, olha isso. O Chapax conseguiu me passar. Eu sei que eu travei no 360 lá, Chapax. E você? O meu foi 385. Se não me engano, rampei. 1 a 0 pro Chapax, então, rapaziada. O Gol ganhou do HB 20 nessa descida aí. Conseguiu descer primeiro, ok? Agora a gente vai estar subindo e vamos pegar os próximos dois carros e vamos descer pra ver quem vai chegar aqui embaixo primeiro, demorou? Beleza, rapaziada. Vamos agora pro segundo round, beleza? O Chapax vai descer com a L200, aquela que era do Renato Garcia. E eu vou descer com a Paraty. Lembrando, tá de 1 a 0 pro Chapax, hein, galera? O HB 20 chegou a 360 km por hora e o Gol do Chapax a 380. Tá pronto, Chipito? Tô pronto, meu irmão. Bora? Olha aí, ó. Tô mais que pronto. Vamos lá, hein? Vou contar, hein? 1, 2, 3. Nossa senhora. Ai, ai, ai. Meu amigo. Vambora. Oi. Eu vi, tá? Quase. Quase. Tá descendo, buzinando? Que isso, rapaz. Funeral, né, amigão? Tá. Nossa, Paraty, 380. 400 já. Ih, rapaz, aqui você não pega, não. Eu cheguei a 300 agora. 500, Chapax. O que é que tem isso, Paraty? 540. 540. Travou, galera. Cê tá aí, meu irmão. Nossa, segurando. Olha isso. Parece que eu tô de avião. Você tá pra 350, velho. Rapaz, parece que eu tô de avião aqui. Eu vou cair. Chapax, o que é que tem isso, Paraty? Eu vou cair. Eu vou cair. Eu vou cair do lado, Chapax. Cê acha que depois você passou o lago? Eu passei o lago. Mentira, meu irmão. Olha onde eu caí com esse aparatinho, Chapax. Mentira. Vou até ver. Olha aqui onde eu tô. Olha aqui. Eu tô aqui onde eu caí. Fiquei parado aqui onde eu caí pra você conseguir ver, velho. Rapaziada, eu juro pra vocês. Desde o dia que eu criei essa rampa, eu nunca, com nenhum veículo, eu passei desse lago, galera. Eu sempre caio lá no Monte Chile, onde a gente caiu no primeiro round. Cê conseguiu ver aqui onde eu tô? Consegui, consegui, velho. Você é louco, mano. Tá louco, rapaziada. Essa aparatinho, 500 e lá vai pedrada, galera. Eu não vi a velocidade final porque some. Tem hora que trava, Chapax. Mas foi mais de 500, mano. Mas beleza. 1x1, ok? Vamos subir. Vamos pro terceiro round, rapaziada. E vamos ver qual carro que vai ganhar nessa descida. Essa aparatinho aqui agora surpreendeu demais, galera. Bora pro terceiro round, rapaziada. Olha, Civic SI versus Up TSI. Vamos descobrir agora se o Up dá ou não pau no Civic. O que você acha, Chapax? A maior treta da internet. Eu acho que não, né, mano? Porque Civic é Civic, né, pai? Aqui, ó. Vamos descobrir agora. Vamos descobrir agora. Ainda bem que não é uma aparatinho, né? É, porque pelo amor de Deus, aquela aparatinho atravessou o lago. Aquela aparatinho ali tá roubada, rapaziada. Olha a minha porta aqui. Não quer fechar, não. Vou ir de porta aberta, ó. Vou ir de porta aberta. Tá pronto, Civic? Eita, esse corte de giro aí, rapaz. Ah, você tá vendo, né? Tá no jeito aqui já. Vamos embora. Vou deixar sem contar até três agora. Beleza, estão indo três, hein? Um, dois, três. Nossa senhora. Ai, ai. Meu amigo. Olha o Up saindo na frente. Que isso? O Civic tá mais cortando de giro do que tudo. O Up sumiu. Ah, não pego mais, não. O que que aconteceu por hora aqui, velho? Eu tô 367. Olha lá, só pontinho preto sumindo. Mano, 550 aqui, velho. Deve ser um milhão. 550? Aham. Meu Deus do céu, rapaziada. Olha aí. Só sumiu. Só sumiu. Olha lá, um pontinho preto caindo lá na frente. Passou do lago, não passou? Passando aqui, velho. Olha aquilo, galera. Meu Deus do céu, velho. Galera, o Chapak foi lá depois do lago. O Chapak. Eita, travei tudo aqui, Chapak. Crashei. Galera, é o seguinte. Tinha crashado tudo aqui, beleza. Caiu eu, caiu o Chapak. Porém, vocês puderam ver que o Chapak ganhou, galera. O Up sumiu na frente do Civic. Sumiu literalmente. Eu não vi mais ele. E ele ganhou. Então tá 2x1 pra você, né, Chipito? 2x1. E deixa eu te falar uma coisa. É, 2x1 é isso mesmo. Eu venci duas, pode pular. Verdade. É isso mesmo que eu ia falar, que eu queria saber a pontuação, mas tá 2x1. Ah, 2x1. E eu vou vencer mais uma, porque o pai é brabo, meu irmão. É isso aí que eu não aguento, galera. Agora é a Brasília Amarela versus o Fox ali, galera. Esse Fox é 1.0 ou 1.6, rapaz? Esse aqui é um ponto, deixa eu ver aqui, acho que daqui é 1.6, hein. Ih, rapaz. Eita, preolo, que isso? Vai pra trás, meu irmão. É, tô fazendo esse teste, meu irmão. Ô, louco, pra mim. Que isso, rapaz? Aê, meu irmão. Que isso, rapaz? Você vai descer de ré? Tá ligado, vambora. Que isso? Tá ligado. Vambora, meu irmão. Não, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Sai dessa bagunça aí. Ô, galera, eu tô achando que bugou, rapaziada. Tá doido, rapaz? Você virou todo de ré pra mim. Você veio aqui, ó. Você veio aqui nesse fundo aqui. E voltou de ré pra descer de ré, rapaz. Ah, rapaz, agora tá de ré pra mim. Agora tá de ré pra você? Ai, meu Deus do céu. Então vai esse mesmo. Mas o negócio é descer, rapaziada. Puxa a papo, tá de frente, mano. Agora eu vou colocar de frente aqui, porque pra mim tá de ré. Ô, ô. Aê, meu irmão, agora. Meu Deus do céu, rapaziada. Se pra ele tá falando que tá de frente, tá de frente. Vambora, vou deixar até ele contar pra não ter erro. Vai lá. Três, hein. Um, dois, três. Bora. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, não. A Brasília que eu botou. A Brasília que eu botou. Nossa senhora. Ai, nossa. Volta a Brasília. Voltou, voltou, voltou. Ai, 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 Chapax. Agora já era. Opa. Tá trezentão já, hein. Já tá trezentos? Cheguei em trezentos agora, velho. Só tô vendo a Brasília. Só na desvantagem ali, capotou toda. Você viu ali o que ela arrumou? Eu vi lá. Aquilo ali é por uma da pecinha entre o volante e o banco. É, deve ser. Se tivesse mais pista, Chapax, eu acho que pegava, hein. Tô trezentos e cinquenta e oito aqui, ó. Trezentos e setenta e quatro. Se tivesse mais pista, eu pegava, Chapax. Se tivesse mais pista, eu pegava. Ai, 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 ai. Ai, meu Deus do céu. Como é que eu controlo isso aqui, Chapax? Ó. Meu Deus do céu. O pai tá chegando aqui. Ai, ai, ai. Pouso perfeito. Pouso perfeito? Perfeito aqui. Nossa senhora. Ai, 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 eu vim parar aqui embaixo na água. Opa. Vou te falar uma coisa aí desse. Tá com a mão, bairzinho. Tá 3 a 1, hein, mano. Nem me fale, mano. Nem me fale. É que a Brasília virou agora um submarino, mano. Parecendo aquele submarino amarelinho que tem no GTA, rapaziada. Seis. Pois é, já era pra mim. Já tá tipo 3 a 1 pra você, ô. Acho que será que não dá pra recuperar não, não, né? Não dá não. Vai ficar de 4 a... No máximo 3 a 2. Verdade, verdade. Beleza, galera. Estamos aqui agora pro último. O último, galera. Desafio aí, certo. Vamos tá descendo aqui agora com a Saveiro. Olha aí, mano. Olha essa Saveiro. Cheio de som. Isso aqui tá na desvantagem, Chapax. Isso aqui tá pesado, hein, mano. Tá pesado a traseira aí, meu irmão. Tá pesado, hein. Mas olha aqui, ó. Eita, Prila. Também tem som ali no Monza, galera. Dá uma olhada nisso aí. Tá equilibrado, galera. Tá equilibrado. Mas eu ainda acho que a Saveiro tá mais pesado. Mas enfim. Vamos descer aqui agora a Saveiro contra o Monza, galera. Lembrando que não tem como mais eu ganhar do Chapax. Já tá 3 a 1 pra ele. Ok? O máximo que eu consigo é chegar no 3 a 2. Porém, depois disso aqui, galera. Esse aqui é o último dos 10 veículos que a gente ia separado. É o último desafio, galera. Porém, depois a gente vai tá fazendo um desafio. Vai descer o Up, aquele Up endiabrado contra a Paraty possuída. Vamos ver o que que vai dar aquilo. Porque os dois passaram de 500 km por hora. Demorou? Tá pronto, Chipito? Tô pronto. Partiu? Vambora então, hein. Vamos lá no 3, hein. 1, 2, 3. Tomar cuidado pra não capotar igual aquela hora, né. Porque esteve... Eita! Já era? Ó, tá pegado, hein. Tá? Quantos por hora aí? 270. Aqui tá 300. O quê? 330 e 340. Tá preula. Ai, 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 ai. Lá vem o Monza. Lá vem o Monza. Na esperança. Na esperança de chegar perto. Porém, não vai chegar perto, não. Adeus, Monzão. Eu vou pular aqui agora. Eu vou virar um avião a 381, rapaz. Nossa senhora, velho. Ó, e ainda virou um parafuso no ar ainda. Cadê você? Que isso? Só você vira ali. Tô logo atrás aqui, ó. Eu girando aqui, ó. Tá vindo ali igual um biruleib doido. Ai, 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 não tô enxergando. Nossa, agora eu fiz besteira, Chapax. Ai, 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 ai. Calma, calma. Segura, segura. Só não explode. Ó, não explode nem os dois, hein. Nossa senhora. Ih, rapaz. Aqui se eu quisesse eu já caia no drift aqui, ó. Eita, os troncos de madeira aqui tudo caem. Rapaz, eu vi um trem verde passando ali. É seu carro? Não, pera aí. Para aqui embaixo. Deixa eu ver aquele ali. Passou um trem verde para cá, galera. Deixa eu ver. Cadê? Olha ele ali, ó. Eu só vi um vulto verde passando, rapaz. Perdi a porta, cara. Você era doido. Galera, 3x2 para mim, galera. Ó, 3x2 para mim. 3x2 para o Chapax, ok? Na disputa válida. Calma, calma. Válida. Entre os 10 veículos, o Chapax ganhou, ok? Agora a gente vai, tipo, só um bônus, rapaziada. Vamos subir lá e descer o up até se ver aquela parati. Mas, ó, esse bônus aí pode ser utilizado. Você está empatando e tem uma revanche futuramente, hein? É, ou para perder mais ainda, né? Toma. É. Vamos embora, Chupingol. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos subir lá, rapaziada. Vamos subir lá. Agora sim, nós vamos saber qual carro é mais rápido. Se é essa parati doidona aqui ou se é esse up TSI muito louco, beleza? Os dois passaram de 500 km por hora, beleza? Os dois conseguiram atravessar aquele lago que tem lá na frente. Cai lá do outro lado. Vamos ver agora os dois descendo junto. Qual que vai vencer essa disputa aí? O que você acha, Chapax? Rapaz, a briga vai ser boa, hein, mano? Eu também não sei qual que vai vencer, não, hein? Os dois, meu filho. Qualquer um que vencer, os dois já está muito envenenado. Beleza? Vamos embora? Partiu? Vamos lá. Vou contar então, hein? Vamos lá. Um, dois, três. Ai, 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 ai. Não capota, não. Vamos embora, Parati. Eita. Vai ter uma marcha. Parati está aí na frente, hein? Como é que é? Parati está na frente. 300 já, tá? É, 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 é. Nossa, 400. 400. Eita. Que isso? Já chegou 500? Cheguei 500 também. 540. Rapaz, está muito perto do outro. Você está até flicando para mim, Chapax. Nossa, você está bem, velho. Nossa. Olha isso, galera. Olha isso, rapaziada. Meu amigo. Você vai mais longe. Você está mais alto que eu, meu irmão. Tá. Eu estou vendo você caindo ali, velho. Olha ali, você caindo ali, ó. Ai, ai, ai. Você vai... Véi, você ainda caiu mais longe ainda. Você ainda caiu mais longe ainda. Você ainda caiu e foi. Eu bati e fiquei, mas você caiu alguns metros na frente ainda, Chapax. Nossa, onde eu vim parar, meu irmão? Cadê você? Eu estou subindo aqui para ver se eu consigo te ver. Vou até dançar aqui, na moral. Não tem nenhum sinal de você, meu patrão. Dá uma buzinadinha aí. Aqui, aqui embaixo. Estou te vendo, estou te vendo. Estou te vendo. Olha isso, rapaziada. Meu amigo, ele passou... Tipo, o Up passou muito rápido. Aí depois a Paraty quase, tipo, igualou a velocidade. Porém, já não conseguiu acelerar mais um pouquinho para acompanhar, rapaziada. Então, o Up... Vai, dança com guarda-chuva. Vambora. Que isso, mano. O cara está dançando até com guarda-chuva, rapaziada. O Up conseguiu vencer a Paraty, galera. O Up está muito rápido, rapaziada. Beleza, galera. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo com a Mega Rampa, beleza? Se vocês quiserem mais vídeos com a Mega Rampa, galera, comentem aí, ok? Que eu vou estar trazendo para vocês. Comentem também com quais tipos de veículos vocês querem. Com motos, com veículos gringos, entendeu? Com supercarros, com veículos bizarros. Comentem aí que eu vou estar atendendo o pedido de vocês, ok? E tamo junto. Se vocês tiverem gostado do vídeo, deixa aquele likezão. E, galera, deu muito trabalho gravar esse vídeo. De verdade. Deu tudo errado para gravar esse vídeo. O Chapax está de prova que não me deixa mentir. Programa crachando toda hora. Agora são 1h47 da madruga, ok? E o Chapax aqui gravando, insistindo para gravar esse vídeo. Então, quem puder deixar aquele likezão. Se tiver gostado, é claro. Deixa o likezão aí, beleza? E se inscreve no canal do Chapax que fortaleceu ajudando a gente aí, ok? Dá uma passadinha lá e se inscreve. Vai no último vídeo e coloca a hashtag VimPeloRD. Demorou? Olha a dança chosen dele aí, ó. Mano, um salve aí, Chipito. Salve, galerão, bora. Salve do vencedor, galera. Ficou de 5x2 para você, né? Não, acho 4, né? 4x2, eu acho. É, vamos ter sim. É, 4x2, 4x2, 4x2. Verdade, 4x2, rapaziada. 4x2 para o Chapax. Mas vai ter próximos vídeos, rapaziada. Vai ter mais vídeos nessa mega rampa. Eu tenho certeza que vocês vão querer, beleza? Mas é isso aí, galera. Eu vou finalizando por aqui, mano. Muito obrigado a todos que assistiram. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui! Tchau, 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 tchau.